Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez para mais um Supply Drop Opening gurizada e hoje a gente tem aqui 10 recompensas para abrir mais aqui um Suborno que é uma arma garantida gurizada Eu queria agradecer aí ao W Flex que liberou essa parada para mim aqui, estava rolando um glitchzinho aí de quem tinha o Season Pass consegui liberar aqui E ele liberou na minha conta, então graças a ele a gente está fazendo esse vídeo aqui, então valeu aí Flex pela moral E vamos lá ver o que a gente consegue tirar aqui, vamos começar aqui com o de 10 né mano, vamos ver o que vai vir Hoje aqui tem que vir HG40 gurizada, tem que vir HG40 na moral velho Não começamos muito bem, mas já veio um épico aqui né cara Esses aqui tem que vir alguma coisa, não é possível cara Velho eu quero uma HG40, uma arma nova é garantido velho, uma arma nova é garantido Espero que seja a HG40 velho, a MX Garand também eu não vou ficar triste esse vinho não velho MX Garand também eu fico feliz Estamos ganhando o Crypto Key de volta ali que eu estava zerado Olha lá Nossa Senhora Bread mano Bread não gurizada E já vai deixando aquele like aí velho Vai deixando aquele like aí, vamos tentar bastar o 300 likezinho aí Hoje é uma arma garantida moleque, hoje é uma arma garantida cara Só espero que não venha o carnivete e borboleta né cara Se não venha o carnivete e borboleta já vou estar feliz Vamos lá velho, vamos lá velho Nossa, estava girando um épico ali mas não veio É, até agora a gente não teve sorte nesses aqui mano Tem mais 4 gurizada O vídeo não vai ficar tão... Ó, vai vir a Marshall Marshall Falei moleque, estava girando porra Vamos velho Caralho mano, essa arma é muito chata mano Olha só, eu já morri muita vez pra essa arma aqui cara Caralho velho, agora sim vale o seu like hein galera Na moral mano, a gente vai tirar duas armas novas cara Caralho, essa arma aqui enche muito o saco velho Com certeza eu vou trazer gameplay jogando isso aqui mano Deixa o like aí velho, deixa o like aí Valeu Flex, na moral cara Caralho mano, Marshall 16 moleque Vamos lá que a gente tem mais velho A gente tem mais, tem mais 3 aqui velho Vamos velho, vamos cara HG40 velho, HG40 Tá girando uma Sniper ali hein Tá girando uma Sniper Ó, veio a Gelo Beleza Vamos lá gurizada, vamos lá velho HG40 vai vir cara Tá girando ali Ah, é uma... Resorback Vocês já viram que eu falei que havia Marshall antes né cara Tem que ficar prestando atenção pra ver o que que tá girando ali cara Vamos lá gurizada, vamos lá Nem deu pra ver o que que tava girando no épico ali agora hein Mas já valeu o seu like velho, na moral galera Vamos queimar aqui as duplicatas, ver o que que a gente consegue fazer Vai lá, vai dar pra abrir aí alguns De 30 Vamos velho, vamos velho HG40 vai Vai Ah, começou assim Aí nem vai vir nada Beleza 3 Kipto aqui de volta Acho que vai dar pra abrir de 10 depois ainda Vai cara, tá girando Ah, uma pistola Tava girando ali Beleza Vai dar pra gente abrir 2 de 10 ainda hein galera Finalzinho do vídeo velho Finalzinho do vídeo cara Tem que vir HG40 nesse suborno velho Na moral velho Vamos lá galera Último de 10 aqui Depois a gente vai ganhar nossa arma garantida Vai ser 2 desse episódio E esse episódio com certeza vai ler o seu like velho Marshall 16 Tchanatchan tchan Que que vai vir velho Que que vai vir gurizada Que que vai vir Foi Foi moleque Foi moleque Vai vir HG40 Não Caralho velho Girou HG40 ali cara Na moral velho HG40 girou ali mano Ah, eu não acredito velho Caralho velho Veio o taico de beisebol Cara, girou HG40 mano E não veio velho Vamos ver no de 10 De 10 não vai vir nada Cara, na moral mano Pensei que ia vir HG40 gurizada Mas tá aí mano Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like Eu favorito parte da divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam desse vídeo E velho Ia vir HG40 no final velho Pausa o vídeo Na hora que estivesse tirando O laranjinha ali Que vocês vão ver gurizada Foi super troll esse final velho Mas valeu o seu like Tiramos duas armas novas Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o taco de beisebol Cadê? Taco de beisebol Que eu ainda não tinha Se liga só moleque Ah velho No próximo episódio Vai vir essa HG40 Não é possível gurizada Então é isso aí mano Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui